O dia de São Martinho é só no próximo domingo, mas os alunos das escolas de Ponte-Lima antecipam a festa e o magusto. Aulas de educação física e uma peça de teatro sobre a lenda de São Martinho decorreram enquanto assavam as castanhas. Maria Serqueira. O São Martinho está à porta, repetem-se os magustos. E aqui em Ponte-Lima, precisamente na área de paisagem protegida das Lagoas de Bertiendes e São Pedro de Arcos, juntam-se as crianças, os idosos e também pessoas com necessidades especiais. Este dia é comemorado, precisamente agora, com um teatro da Associação das Pessoas com Necessidades Especiais Limianas. Rosa Lima é também a diretora desta associação, da APEL. Rosa, estes jovens estão aqui a apresentar um teatro, precisamente, dedicado ao São Martinho. Sim, sim. Agradeço uma vez mais a área protegida das Lagoas, o facto de nos ter convidado para então os nossos utentes, as pessoas especiais da APEL, representarem ou encenarem a lenda de São Martinho. É uma mais-valia, é ótima esta inclusão, representarmos, termos a capacidade de mostrar a estas crianças e ao resto do público que está presente, que as pessoas especiais, pessoas com mobilidade reduzida, também conseguem fazer contas bonitas e conseguem, ao mesmo tempo, por exemplo, o Cavaleira, é um menino que está numa cadeira de rodas. E pronto, agradecemos uma vez mais. Para eles é importante, falando de inclusão, é importante esta junção, esta partilha de experiências com as crianças do Conselho e também com os mais idosos. Sim, sim, é muito importante. Nós temos uma política de portas abertas na instituição. Eles gostam muito de receber pessoas lá, mas também gostam muito de ser convidados efetivamente para este tipo de eventos. E é muito gratificante este convívio com as crianças e efetivamente também com os idosos, sem dúvida. Obrigada então, Rosa. Bom trabalho. Comigo está a Irene Pereira. A Irene tem quadras, escreve quadras. E queria dizer alguma coisa a estes meninos, a Irene. Queria dizer alguma coisa a este menino. Eu queria dar uma mensagem para que eles fossem. Hoje ainda são os meninos da mamãe. Porque têm tudo quanto querem, nada lhes falta. Mas para se eles prepararem bem para serem os homens e as mulheres do amanhã, para fazerem um mundo mais feliz, mais criativo e mais, quer dizer, com menos ódio. Sem roubo, sem violência. Era o que eu queria dizer para que eles tivessem uma vida diferente da que nós estamos a passar. Obrigada. A Irene está aqui com o grupo de idosos da Santa Casa da Misericórdia de Ponte Lima. Comigo tenho também o Gonçalo. O Gonçalo Rodrigues é responsável pela área de paisagem protegida. que colabora com esta escola daqui, com este centro escolar e ao longo de todo o ano tem atividades parecidas com estas. É assim, Gonçalo? Exatamente. Nós ao longo de todo o ano, via serviço educativo da área protegida, temos um conjunto de propostas de ação que trazem as escolas cá à área de paisagem protegida. Neste momento nós estamos numa escola que pela proximidade à Quinta de Penteiros, à instalação da Quinta de Penteiros, é uma escola muito forte a nível de parceria com a área protegida e os trabalhos que vamos desenvolvendo com eles, neste caso em concreto, têm muito a ver com o mundo rural, trazer uma nova vida ao mundo rural, que é isso que nos importa. Portanto, temos hoje um agosto, temos ao longo dos outros meses um conjunto de atividades que fazem com que as crianças venham, também acompanhadas dos lares, Terceira Idade Ponto Lima e até de utentos como necessidades especiais, desenvolver um conjunto de atividades nas nossas hortas, nos nossos viveiros, na parte da floresta, tudo para que eles se sintam bem no espaço rural. E eles colaboram, pelo que tenho visto, já há aqui crianças que parecem formadas em ambiente. Sim, sim, isto é um trabalho com cerca de 20 anos. Temos aqui algumas crianças, como a Sara, que realmente já estão nesse processo formativo e muitas outras que hoje em dia nós olhamos para elas, já nem queremos acreditar, já estão a chegar à universidade, portanto este projeto já tem uma longa data e esperemos que os resultados do nosso trabalho sejam visíveis no futuro. O jardim da escola delas costuma ser a Quinta de Penteiros, as hortas, os pomares, toda aquela área verde. Eles adoram mexer na terra, adoram contactar com os animais, adoram ir à área protegida, meter os pés dentro de água, é muito engraçado. Eu tenho agora aqui a Sara. Olá Sara. Conta-me, tu sabes a lenda de São Martinho? Sei. Conta-me lá. Era uma vez um menino que tinha um pai, que era um guarda. E depois o menino, quando chegou, ele estava a rodar um peão e começou a chover, a dar trevoada. Depois ele foi ter a uma igreja, onde ele ficou lá a falar com os mendigos, os freiros e o resto. Depois, um dia eles comeram uma erva muito má. Por sorte o padre foi ajudá-los. E no final, quando o pai do Martinho chegou, disse que ele ia ser um guarda como ele. Então, fui lá ao castelo e o rei ordenou e dizendo que sim. E depois, ele por enquanto fazia o seu treino e o resto, dava a sua patrulha. E quando fazia a sua patrulha, ele viu o mendigo. E como ele estava cheio de frio, ele deu-lhe metade da capa, porque sabia que metade da capa perdicia a ele e outra metade perdicia ao imperador. E depois, ele ficou muito feliz e o sol apareceu. O sol apareceu. Daí-se falar do verão de São Martinho, não é verdade? Muito obrigada. Muito obrigada, Sara. E aqui decorre então ainda a aula de educação física. Hoje não está um dia de verão de São Martinho, mas daqui a pouco voltamos para provar as castanhas deste magusto.